Programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. A educação basicamente é uma das coisas fundamentais da vida. O desenvolvimento de qualidades essenciais que todos nós afinal queremos ter. Primeiro, admiramos pessoas pela sua cultura, pela sua didática, pela sua inteligência. Admiramos pessoas pela sabedoria intrínseca que trazem dentro de si mesmos. Ao passo que no íntimo nós detestamos as não virtudes, a desonestidade. Temos uma dificuldade de conviver com os aspectos negros da nossa própria alma. Se é que a alma pode ter algo de negro, mas basicamente a consciência imortal que existe no homem é incolor. Ela atravessa todos os limites e é imortal, é imemorial. Mas o desenvolvimento das virtudes é uma das coisas, é uma das prerrogativas que todos os seres humanos querem ter, querem alcançar. A bondade, por exemplo. Mas uma bondade genuína, uma bondade calcada no exemplo profundo de vida. É aquela bondade que nasce de dentro de nós, que brota naturalmente, porque sabemos que ajudar os seres é uma coisa natural e necessária. Ora, quem é verdadeiramente bom, ama a virtude por si mesma. A bondade é nobre demais para exigir recompensa. Quanto mais alto se levanta o sol, menos sombras projeta. Quanto maior a bondade, menos deseja louvores. A bondade só é bondade quando ela não está conectada com resultados, com exigências e com cobranças. E é tão necessário isso em nosso país hoje em dia. Quando abrimos os jornais, a televisão ficamos sobressaltados, indignados ante tanta desonestidade, as pessoas jogando a bondade numa terra de ninguém. E principalmente a honestidade. Sempre dissemos aqui que o que existe não é uma crise política, não é uma crise ideológica, não é uma crise sociológica, não é uma crise religiosa. É uma crise de moral, de falta de moralidade. Pessoas que não têm moral, pessoas que não sabem exatamente o que é moralidade. Porque se soubessem o que é moralidade, não estariam fazendo o que fazem. Se soubessem que a vida é uma unidade, não estariam fazendo o que fazem. É triste observar um quadro como esse, onde os seres humanos íntegros que procuram trabalhar e desenvolver uma consciência de unidade da vida, e que levam a vida com profundo respeito, e são honestos por amor ou honestidade. É indignante observar um quadro desses. Quando pessoas, quando se mostra, ou se sai à mostra, aquilo que é de pior nos seres humanos. A desonestidade, a irresponsabilidade generalizada com relação a si mesmos, e com relação às pessoas e ao próximo. Ora, nós falamos de desenvolvimento das virtudes, porque afinal de contas, nós estamos aqui para isto. E parece que essas pessoas se esqueceram disto, ou nunca souberam. Porque pessoas assim são descartáveis, elas não são úteis na sociedade e não passam de um simples acidente no curso das coisas. Para que você faça a diferença, telespectador, são necessárias algumas virtudes essenciais, cabíveis, que é a honestidade. Mas ser honesto por amor ou honestidade. Ter bondade por amor ou bondade, ter equilíbrio por amor ou equilíbrio. Pequenos gestos de bondade dão colorido à sua vida. E contrabalançar toda essa desonestidade, com gestos de equilíbrio e bondade. Porque o mal não se paga com o mal. O mal se paga com o bem, com clareza, com sentimentos afetuosos, com sentimentos fraternos. E com experiência de vida, que seja realmente significativa e exemplo para as outras pessoas. Que bom seria se todos os nossos dirigentes, as pessoas que estão no poder, tivessem sabedoria, tivessem conhecimento e soubessem da oportunidade maravilhosa que está sendo dada a essas pessoas kármicas. Uma oportunidade de darem um grande salto na sua evolução. Estão jogando isso por terra, pelo chão. Criando karmas difíceis, complicados. Porque existem leis maiores que regem a vida. As pessoas podem se safar das leis humanas, que são falhas e continuarão sendo. Mas existem leis maiores, eternas, imutáveis, que cedo ou tarde. Essas pessoas desonestas, que desrespeitam integralmente o coração e a essência de um povo, certamente irão ter que acertar isso. É uma lei. Não existe ninguém que possa passar por este universo isento de leis maiores, em detrimento de atos menores. Seja a nossa vida, seja na próxima, cedo ou tarde, telespectador, você irá se encontrar consigo mesmo. E só de ti depende que seja a mais amarga de tuas horas ou o teu momento maior. Só depende de ti, de você. Então é importante. Você tem na tua vida as tuas próprias mãos. Você tem nas mãos a tua própria vida. Você é capaz de gerenciar um produto execuível, bom, caprichoso. Você tem oportunidade nesta encarnação, pela qual você pediu, e você não nasceu por acaso, você solicitou isto. A oportunidade ímpar de dar a si mesmo a bondade que merece. Não esqueça que quem é verdadeiramente bom ama a virtude por si mesma. Então, em resposta a esse descalabro, a esse isolamento, essa penumbra na qual nosso país entrou, desviado da rota da honestidade, dos princípios éticos, só podemos responder de uma forma, com bondade, com clareza, com flores, com abnegação e com exemplo de vida. Porque nós, nesta vida ou na outra, seremos reconhecidos pelo exemplo genuíno que levamos dentro de nós mesmos. Apenas isso. Então a oportunidade de mudar uma sociedade é a partir de si, de si mesmo. está em nossas mãos fazer isso diariamente. Nós temos essa incumbência. E você, telespectador, a tem também. Tanto é que a tem, senão você não estaria assistindo a este programa. Mudaria de canal. Mas você está assistindo a este programa e ouvindo esta pessoa que fala exatamente porque somos gaivotas do mesmo bando. Nos identificamos em alma e sentimentos. Existe entre nós uma ternura, um afeto, uma ligação que transcende as palavras e sabemos que somos amigos de outras vidas. Portanto, você que me ouve e eu que falo, somos companheiros de uma jornada invisível rumo à eternidade. Podemos fazer dessa jornada um caminho de luz, um caminho de trevas. só depende de nós. Está inteiramente na nossa mente e em nossas mãos. A Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL